O que é que eu faço? Mas aparentemente não tem ninguém, né? 40 pessoas online, tá bom o número de player aqui, ó. Se eu tivesse um AT, hein? Já era a primeira aqui, ó. Vou dar uma aproximada aqui de Aja Marina. Tem a missão Heavy Money aqui, ó. Tem gente por aqui. Eu quero passar, mano, ali na... Na Gun Store. Missão perfeita bem ali. Vou passar duas kills aqui certa, mano. E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Passou direto aí pra baixo Tomou-lhe É, cara Tarotos, Titan daqui Eu não vi nada Aqui do meu lado Aqui eu tô um Bom, já bledou Caralho O do Nick E que bledou Também Paz, pesado ali de cima É, ali de cima O valor ali, velho Você não tá ligado que ele tá de alto valor não, velho O cara tava de alto valor deitadão lá, velho 124 mil Opa, essa gun story Foi dominada, velho Ela não tava vermelha, não Dá uma olhadinha aqui Ninguém por enquanto foi naquele dinheiro, mano Dá uma olhadinha aqui nessa gun E aí em direção a alfa aqui Rolou muito tiro pesadão, velho Deixa eu comprar mais alguma coisa aqui, velho Deixa eu ver como é que eu tô E não, né Cabe mais um Ah, velho Cabe mais um mouse aqui dentro, velho Eu tô com quatro Um Três Quatro Vou pegar mais um Vou ligar já o thermal já Dezenove me depositar aqui Droga Deixa eu ir aqui, mano Tchau Tchau Nossa, que bom Aí eu vou sair daqui, né, pai Cara, eu pensei que era outro Blufo Que iria rushar em mim, tá ligado Tá lá na gun ainda Pra por onde tá que eu não sei Vou pegar a visão dessa gun Tô vendo Peguei Subi mais que ele cai um pouco pra baixo de mim ali E eu acho que é mais de um, velho Tô vendo É, mano, vou ser obrigado a explodir esse carro seu aí, tá? Escondreu atrás do carro Se fodeu Peguei, Sauros é foda Só tá injuriado também Porra, eu vi um tiro fácil nele, mano Um tiro passou por cima Ainda tem gente lá, mano Cara, ele tinha o P4 E Blufo ali dentro Os caras não Não se viram não, velho Agora se ele sair Eu não vou saber se tem Olha, tô vendo ele Peguei Que diabo é que tu parou aí, mano Cara, que ele nasceu aí com o amigo Mais um chegando lá por trás E beleza Entrou no prédio Tomou Tomou, Nick Nossa senhora Vou abaixo de novo, piloto Vai É, agora aquele segundo cara, mano É, fica incógnita Será que ele já saiu? Será que não? Ai, porra Meus olhos, caralho Hot day logo agora, mano Caralho, a antiaérea se livrou, velho A antiaérea se livrou, mano Olha essa porra como tava, velho Ainda me atiraram, mano Essa porra de hot day é foda Esse cara é tudo fresco, mano Não aguenta tretar de noite Ah, mas peraí que eu vou Morreu quem tirou em mim aí, ó Ah, mas eu vou nessa antiaérea aqui ainda Ah, mas eu vou Ai Ai, porra Ó você aí, ó Otário Ruim demais você, viu Me fez perder a porra da antiaérea Pau no cu do caralho Passando duas antiaéreas aqui, o cara É lá naquela torre, né O antiaéreo aqui já foi Foram as duas, velho O cara me fez perder a porra daquilo, velho E aí E aí Próximo dia. 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 E segue nós lá. Beleza? Valeu. Um abraço. Falou. Valeu. E é nóis. Explode. Pim, 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 pim. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?